Carnaval de Parabirim, não pode faltar ela, ó A meladinha de Agostinho Ô, meladinha de Chiquinho, ó Será que acaba? Ô, já acaba, vai acabar Preparando duas aí, caprichada Duas meladinhas Já tô rouco aqui, ó Carnaval começou agora E o bicho tá pegando Chiquinho aí, mandando ver na meladinha É um produto aqui de Parabirim Então você que está aí na praça Venha, ó, venha curtir Venha tomar meladinha É uma meladinha da região Essa é boa, hein Caprichada Ô, retardo Essa é boa Meladinha de Agostinho, ó Chama, papai